Olá, pessoal! Aqui é o professor Matheus. Olá! E hoje é a nossa Lesson 3, da Unidade 7, ok? A nossa aula 3 da Unidade 7, ok? Ok! E o tema de hoje é In-Store Expressions. Opa! Como assim? In-Store Expressions significa as expressões aí de quando a gente está numa loja ou quando a gente está falando com algum vendedor. Alright? In-Store Expressions. Começando pela primeira aqui, pessoal. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Alright? Esse excuse me significa com licença. Com licença. Então, pode ser quando você vai chegar em algum lugar, quando você vai, ah, não sei, chamar o vendedor, certo? A gente costuma falar com licença. Você pode me ajudar? Excuse me. Com licença. Alright? Próxima expressão. How much? How much? Quando você quer perguntar quanto custa alguma coisa, quanto é alguma coisa, a gente vai começar essa pergunta com how much? How much? Vamos dar uma olhada nos exemplos. How much is the blue jacket? Quanto é a jaqueta azul? How much is the blue jacket? Ok? How much are these shoes? How much are these shoes? Quanto é esses sapatos? Pode estar segurando o sapato na mão. Quanto é esses sapatos? Ok? How much are these shoes? Alright. Ou, how much is that red dress? Quanto é aquele vestido vermelho? How much is that red dress? Bom, então quando você quer perguntar quanto é, how much? Ok. Próxima expressão. Next. É o prefer. Prefer. É bem parecido com o português, na verdade. Que é o preferir. Certo? Então quando você quer dizer, ah, eu prefiro a laranja. Eu prefiro a camiseta laranja. Ah, não, eu prefiro tênis do que sapato. Ok? A gente vai usar esse prefer. Como assim, teacher? Vamos dar uma olhada nos exemplos. I prefer the blue t-shirt. Eu prefiro a camiseta azul. The blue t-shirt. I prefer that other cap. Eu prefiro aquele outro boné. I prefer that other cap. Ou, I prefer these brown pants. I prefer these brown pants. Eu prefiro essa calça marrom. Ok? Eu prefiro. I prefer. Alright? I prefer. Ok. Very good. Próxima expressão, eu acho que essa vocês conhecem. É o thank you. Thank you. Thank you. Alright? Então essa expressão, o nosso thank you, é o obrigado. Certo? Que você pode usar em diversas situações. Então, obrigado. Está mais que encorajado a usar. Alright? Alright. Thank you. Very good. Próximo é quando alguém diz thank you para você. Você pode dizer de nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ok? Alright. Pegaram essas expressões, pessoal? Eu espero que sim. Porque agora a gente vai olhar a nossa homework. A homework de vocês vai ser na page 13. Página 13. Ok? Vamos dar uma olhada lá. O exercício é... How much is it? Lembra do how much? Quanto custa? É how much is it? Quanto é que é isso aí? Alright? A gente vai usar as expressões do quadro para completar as conversas. Então, a gente vai ter duas conversas aqui. Dessa moça com a vendedora. Que começa ali com... Can I help you? Posso te ajudar? E ela vai... E você vai completar aí. São duas expressões que você tem que usar. Você me disse. As expressões que estão na caixa são as mesmas que a gente aprendeu hoje, hein? Então, olha bem aí essa tarefa. E ele é o segundo diálogo. Que é desse moço com o vendedor ali. Ok? Que já começa com vocês tendo que escolher a expressão. Pensa aí. Qual a expressão que é? Alright? Alright, guys. Espero que dê tudo certo aí nessa tarefa. Que semana que vem a gente vai corrigir essas tarefas aí. Alright? Guys, that's it for today? É isso aí por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye!